Este é o terceiro vídeo que eu gravo em seguida, estou na mesma posição, minhas costas inclusive estão doendo Mas eu estou começando um vlog, eu estava gravando um vídeo para o meu novo canal Porque essa não adianta ter muita coisa para fazer, eu tenho que ter um bilhão de coisas para fazer Senão eu não estou satisfeita, né? Mas bom, esse segundo canal que eu criei, eu só tenho que criar o conteúdo, eu tenho pessoas que vão fazer todo o resto Então tudo bem, por que minha blusa está manchada no sovaco? Me diz, o que? Desodorante que manchou? Que triste, mas sim, bom, vamos lá Esse segundo canal que eu estou criando é para os meus alunos de redirecionamento Para o pessoal que está fazendo o curso e para o pessoal que vai fazer da próxima turma Então eu estou criando conteúdos para vocês que querem trabalhar com isso, que moram aqui nos Estados Unidos Não tem nada a ver com os meus conteúdos daqui Eu estou muito animada, porque eu marquei meu ultrassom Ultrassom para saber se é menina ou menina Amanhã, amanhã às 6 horas da tarde Vamos nos... Nos não, vamos de roupa mesmo Eu, Steve e Melanie Vamos fazer o... vamos ir fazer o ultrassom E eu estou animadíssima Eu comentei isso no vídeo que eu acabei de gravar, mas esse vídeo só vai no ar depois Então eu vou comentar de novo Não teremos mais chá revelação Eu decidi que eu não vou fazer, porque eu já tenho o aniversário da Melanie para fazer daqui a 3 semanas E eu não tenho tempo nem disposição para fazer dois eventos Em menos de um mês Então não teremos chá revelação A gente vai descobrir amanhã mesmo O sexo do bebê Ai, deixa eu colocar vocês aqui assim E eu vou postar o vídeo para vocês Peraí, deixa eu pensar o vídeo contando se é menina ou menina Eu posto na quarta Acho que dá, né? Acho que sim Então eu vou ter que terminar esse vlog hoje mesmo Que eu estou agora... Eu estou assim, né? Eu faço vlog de 3, 2, 3 dias Não vai rolar É, mas é isso Estou animadíssima O que mais? O que mais? O que mais? Eu fiz pudim, gente Primeira vez na vida que eu fiz pudim E deu certo Ficou uma delícia Ontem me deu vontade de comer pudim Porque eu vi uma amiga minha comendo nos stories E aí eu meio que queria comer também E eu tinha tudo aqui em casa Deu até um sono agora É, eu tinha tudo aqui em casa Então eu fiz E foi muito fácil Ainda tem pudim, inclusive Só que eu estou com fome Eu vou fazer almoço agora Depois eu como pudim de sobremesa Eu não coloquei na geladeira, né? Eu deveria ter colocado Para ele ficar geladinho Hum, que delícia Bom, mas é isso Eu vou levantar agora Para fazer almoço O que eu vou fazer de almoço? Tem que ir no supermercado Não tem... Quase Eu ia falar que não tem nada Mas é mentira É até pecado eu falar isso Que não tem nada Porque tem sim É só preguiça mesmo De pensar no que fazer Sabe? Tipo Porque se tivesse salada e tal Era mais fácil Eu fazia uma saladinha com peixe Não, hoje não é dia de comer peixe Então eu fazia uma saladinha Com uma batata Cozida Hum, que delícia Ou um purê de batata Mas Não temos salada Então eu vou ter que pensar em outra coisa Ou talvez eu fique só deitada aqui mesmo Esperando A fome passar Ai gente, tem gente que me dá tanta preguiça De cozinhar Que eu só espero a fome passar E funciona Mas eu tenho que levantar e fazer comida Porque minha família depende disso Meu marido está com fome Minha filha vai acordar com fome E eu estou com fome Então é minha responsabilidade Fazer comida, não é mesmo? Tá bom Vamos lá Olha quem acordou Bom dia, flor do dia Hey Melanie Você almoçou? Hum? Eu cortei um pouquinho a franja dela Só essa parte da frente aqui Essa aqui continua caindo no olho Mas eu não quero cortar Porque é a daqui de trás É amor Que linda Olha, já está uma bagunça aqui Não está uma bagunça? É Quem fez a bagunça? A babá A babá Ai, esses olhos Esses olhos Azuis Acaba comigo Né? É Olha, tem laranja no seu cabelo Deixa eu tirar Ela é apaixonada por laranja Não, esse aqui não é pra pegar não Isso não é brinquedo não Quando eu venho pro quarto dela brincar Eu aproveito pra descansar uns 10 minutinhos Aí eu fico 10 minutos aqui sentada na poltrona Enquanto ela brinca Aí ela começa a cansar de ficar dos brinquedos Aí eu sento no chão Aí eu sento no chão e começo a brincar com ela Mas pelo menos 10 minutinhos de descanso Hoje eu ainda tenho que dobrar roupa Eu lavei 4 máquinas de roupa esse final de semana Passei praticamente o final de semana inteiro lavando roupa Porque estava muito acumulado Ela não tinha mais roupa pra usar Não tinha pijama Estava tudo sujo Eu também não tinha mais roupa Falei, não, não dá Não dá pra deixar pra depois Vou ter que fazer Então eu acabei de colocar a última máquina de roupa pra secar E aí daqui a pouquinho eu tenho que ir lá pra dobrar Você achou um bico aí? Você achou o bico? Esse é o bubu É o bubu Tá errado, não é esse lado que coloca na boca não Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Não, eu sei Eu sei Assim, ó Não quer? Deixa eu colocar em você Não quer Tá bom Pra almoço eu fiz Arroz, feijão Feijão preto Batata assada Não, batata cozida Na verdade Eu ia colocar ela na minha airfryer Só que a minha airfryer parou de funcionar Do nada Eu fui ligar ela Ela não liga Ai, que triste Porque eu amo Eu sempre uso a minha airfryer Aí eu fiz só a batata cozida mesmo Porque não teve como, né Assar ela na airfryer E fiz O que mais que o meu nome fez? Brócolis Bócolis Bócolis É só Foi isso que a gente almoçou Eu entrei em contato com a garantia, né Inclusive Eu até conferi a garantia do sofá A gente tem 5 anos de garantia do sofá Qualquer coisa que acontecer Eles dão um novo E o sofá tá cheio de pelo de cachorro Então Quando a gente mudar ano que vem Sem dúvida alguma Eu vou pedir um sofá novo Porque tá sem condições E é qualquer coisa Tipo xixi De cachorro Vômito de cachorro Mancha De qualquer bebida Ou comida Qualquer coisa eles cobrem A gente pagou na época 99 dólares Por essa garantia Aí é uma garantia de 5 anos E a gente comprou o sofá 2019 Não, foi em agosto de 2018 Eu nem morava aqui ainda É Mas eu fui escolher com esse E aí A gente pegou essa garantia de 5 anos Então 2018 19, 20, 21, 22, 23 Temos garantia até 2023 Então ano que vem Usarei essa garantia Agora Vamos brincar, né Você tá animada, Melanie? Tá Tô Tá Tô Tô Tá animada pra ver Seu irmão ou sua irmã amanhã? Hã? Você sabia que a gente vai? Não Nem sei o que é isso É Você mesmo Cadê, Dada? Cadê? Ah, ela ama brincar de esconde, esconde Esconde de novo De novo Esconde Cadê? Cadê? Cadê, Dada? Cadê? Tá Cadê ele? Olha o dedo na boca É só encostar na coberta Que o dedo vai na boca Cadê, Dada? Cadê, Dada? Solta 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 Solta, Dada Solta Achou 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 Achou, Dada Esconde Esconde Cadê a Melanie? Cadê a Melanie? Cadê, Dada? Acha ele Acha ele Acha ele Acha 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 Vai, Focante Ai, minha nossa Ah, 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 ah Cuidado 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 Ai, 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 ai Joy, moideu o seu pé Olha o Fox na porta Ai, minha nossa Assim, olha Achou Oi, Fox louco Ai, minha noja Teddy é louco Pega, Melody, pega Pega ele Pega ele Te pegou, e agora? E agora? Foge! Foge! Tem uns 10 minutos que ela tá ali Ai, sumiu Dois minutos na gaveta E é isso que acontece Ficou todas as roupas no chão Nessa gaveta eu coloco as roupinhas dela Maiores, que ainda não servem Essas são de 18 e 24 meses Ela resolveu jogar tudo no chão Né? Já, agora você vai me mir Hum? Já tô aqui pronta pra dormir E... Acabei de sair do banho Acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto do que o normal É que hoje eu tava resolvendo problemas Inclusive Compramos as passagens pro Brasil Ainda não tive retorno sobre o passaporte da Melody Mas eu acredito que vai chegar a tempo Eu espero que chegue a tempo Então... Agora é só esperar o passaporte dela chegar São 10 e meia Eu... Ultimamente tô dormindo bem cedo Eu me sinto bem cansada Tipo, dá 9 horas que é o horário da Melody dormir É... A gente coloca ela pra dormir Eu já venho Tomo meu banho E deito Então... Tô dormindo cedo Às vezes eu deito às 9, 9 e meia Mas eu vou dormir lá pras 10, 11 Que eu fico fazendo algumas coisas Tipo, lendo Ou resolvendo coisas que eu tinha que resolver durante o dia E não deu tempo E aí eu acabo Dormindo mais tarde A Melody Acho que agora ela já tá dormindo Mas ela custou dormir hoje Tipo, a gente coloca ela mais tarde Colocaram 9 e meia pra ela deitar E ela demorou um pouquinho mais pra dormir A gente tava assistindo Harry Potter A gente tá assistindo todos Na ordem A gente tá no terceiro Que foi o... O prisioneiro de Azkaban E... Eu percebi que eu não lembro Nem metade Dos filmes Sabe? Tipo, eu já esqueci muita coisa Porque Eu assistia sempre que lançava no... No cinema Então... Foram poucos que eu assisti mais de uma vez O primeiro eu assisti acho que três vezes E o segundo eu assisti duas vezes É, agora... Agora eu tô assistindo De novo, né? Mas os outros eu só assisti uma vez Então eu já esqueci muita coisa que acontece Sabe? O Steve sabe tudo Absolutamente tudo Ele leu todos os livros Ele tem todos os livros E... Ele, inclusive, sabe as falas Durante o filme Eu fico, tipo... Quantas vezes eu assisti esse filme? Ele... Sei lá, umas duas ou três Mas eu lembro das frases Ai, ai... Mas... Bom... É... É isso Agora eu vou ler um pouquinho Eu tô tentando mudar um pouco Dos meus hábitos Em noturnos Porque normalmente eu venho pra cama E eu não tirei meu rímel Amanhã eu vou acordar toda borrada Ahm... Geralmente eu venho pra cama E fico no celular Fico jogando Fico no Instagram E... Não acho que faz muito bem Então eu vou fazer... Estou fazendo uma troca Por leitura Eu não terminei de ler o livro de Mormon ainda Eu tô... Acho que eu li, tipo, um quarto Mas é que, na verdade, eu comecei a ler fora de ordem Sabe? Tipo, eu comecei a ler aqui Nessa parte aqui Ai eu li um pedação, assim Tipo... Bastante mesmo Ai depois... Eu comecei a ler do começo Então eu... Meio que saí da ordem E ai agora eu tô tentando ler tudo Então... A gente lia todas as noites Mas ai a gente parou de ler Por um tempo E agora eu tô... Tô voltando A ler Porque... Eu gosto Eu acho A história Fascinante Tem muita coisa aqui Que... Que eu ainda não sei E quando eu terminar Eu quero ler a bíblia Porque eu também nunca li a bíblia inteira Só lia pedaços Sabe? Tipo, quando eu fiz... Eu cresci em igreja católica Cresci assim Eu ia Não porque minha mãe me levava Eu que ia mesmo Então... Eu... Fiz... Crisma Catequese e Crisma E ai eu lia... Pedaços assim da bíblia Sabe? Que eles... Pediam pra gente ler Mas nunca li ela inteira Então... Eu acho também Um livro... Incrível E é isso Agora eu vou ler aqui um pouquinho Eu gosto de ir fazendo anotações Então eu sempre vou riscando Ó... Não é cheio de riscos Tá vendo? Eu vou anotando tudo Aqui também Quando eu tenho alguma dúvida Eu coloco um post-it Tipo esse E ai depois eu pergunto pro Steve Porque ele sabe muita coisa Muita coisa Principalmente porque ele serviu, né? Ele foi missionário por dois anos no Brasil Foi assim que ele aprendeu a falar em português Então... É... Ele sabe... Tipo... Não vou dizer tudo Mas ele sabe quase tudo Do livro de Mormon Ele cresceu na igreja, né? Então... Ele cresceu ouvindo E... Indo pra igreja todo domingo E meus sogros São muito ativos na igreja Então... Eles ensinavam muita coisa pra ele Então sempre que eu tenho uma dúvida Eu pergunto pra ele Então tá, né gente? Eu vejo vocês amanhã Hoje Que é o dia que vocês estão assistindo o vídeo É o dia que eu vou fazer outração Muitíssima animada E é isso aí Um beijo E até amanhã E até amanhã E aí